Bom, o ranking dos cinco bosses mais difíceis no Dark Souls 1, com um personagem de Soul Level 1 dentro do processo do NG até o NG mais 6, quero deixar claro que é dentro de todo o processo com um personagem de Soul Level 1. Quinto lugar é o Gwyn, por quê? Porque é fácil de errar com ele, tem que ser perfeito, ele nem sempre mantém um padrão constante de ataque, ele muda às vezes, não é incomum ele mudar, e essa foi a melhor forma que funcionou pra mim de derrotá-lo. Parry, dois ataques, tiro equilíbrio, parry, dois ataques, tiro equilíbrio, assim até o fim. Poderia ter feito de outra forma, me afastado, atraído o Jump Attack que ele faz no início e ficar só nessa também, mas não tinha razão pra mudar, eu fiz assim desde o início, fiz no fim também. Não é dos chefes mais difíceis, mas é o suficiente pra entrar num ranking dos cinco mais. Quarto lugar é o Manos, um Boss difícil, em qualquer level, Soul Level 1, Level Alto, Level Meta, em qualquer NG, foi pra mim o mais difícil, nesse desafio Soul Level 1, foi o mais difícil no primeiro NG, que é o play through onde eu descubro as coisas, experimento que armas eu posso usar, que armas eu não posso, as melhores estratégias, esse tipo de coisa, porque eu faço blind, sem dica, sem guia de nenhum tipo. Então, mesmo ele não tendo sido mais difícil nos outros seis NGs, ele entra na lista porque tem um HP imenso, o dano que você causa é bem pequeno quando você não tá usando o Hyper Mode, aí eu tô usando o Hyper Mode, o dano é gigantesco, é uma delícia. Aliás, só no Dark Souls 1 que você faz dano desse tipo, né, com Piromancia, então, eu sei que é maior. Não fiz com Piromancia, mas sei que é maior. Ah, aí o dano tá uma delícia, né, tá mais de 800, com R2, com as duas mãos. Mas entra na lista, é mais difícil que o Gwyn, mas tá numa outra categoria com relação, mesmo ao terceiro da lista, que eu vou mostrar daqui a pouco. Acho que é justo o quarto lugar pra ele. Pra vocês terem uma ideia da diferença de dano que você causa nessa luta específica aí, que é a NG mais 6, usando o Hyper Mode e sem o Hyper Mode, eu fiz essa luta também sem o Hyper Mode, a luta durou quase 14 minutos. Olha a diferença, essa luta aí não durou nem 4. Então o negócio é brutal. Brutal, ó, 824. Um R2 com as duas mãos. E além de ser difícil a luta, é uma luta bem legal de se fazer. É uma luta prazerosa, eu pelo menos acho. Tá pra mim entre as mais prazerosas, assim. Porque além de desafiadora, que é a sua dificuldade justa. Tem algumas lutas do Dark Souls que a dificuldade é desproporcional. Na minha opinião, não é justa. Eu vou falar sobre isso em outros rankings que eu fizer. Agora, dessa é a dificuldade justa e a luta gostosa de fazer. Tá entre as mais legais de todo o processo, considerando a trilogia inteira. Terceiro lugar para o Calamite. É consideravelmente mais difícil que o Manos. Mas também ocupa uma categoria separada do resto. Porque os dois próximos bosses são destacadamente os mais difíceis. Disparados. É difícil porque o HP também dele é muito grande. O dano que você causa sem o Hypermode é muito pequeno. Aí eu estou usando o Hypermode. Usei aquela primeira e única vez. Aí no NG mais 6. Também conhecido como NG 7. Que a propósito é a dificuldade máxima do Dark Souls 1. A despeito do que alguns colocam na descrição como NG mais 7. Não é NG mais 7. É NG mais 6. Que é igual ao NG 7. O NG mais 7 é NG 8. NG 8 é onde começa a dificuldade máxima do Dark Souls 2 e do Dark Souls 3. No Demon's Souls, no Bloodborne e no Dark Souls 1. A dificuldade máxima é atingida no NG mais 6. Que é a sétima jornada. E está em terceiro colocado também porque tem uma série de ataques que são inconsistentes. Como esse, por exemplo, do pescoço. Às vezes mata, às vezes não mata. Dependendo de onde ele te acerta. Falando em problema de hitbox. Muita gente diz que o Dark Souls 2 tem. Que é o Discord. Não tem problema de hitbox nenhum. Ele tem a questão do manejamento ali da administração das iframes. Através da agilidade. Que é subatributo da resistência. Você controla a agilidade através da... Bom, primeiramente através da resistência. Tem outro Atunement também. Para quem constrói Mago, Pyromancer e tal. Também controla a agilidade. Mas ela é principalmente determinada por... Pela resistência. Isso acaba com qualquer problema de hitbox. Suposto problema de hitbox. Não existe, na verdade. É só um problema de... De agilidade. De quantidade de iframes menor que você tem com relação aos outros jogos. Mas aí, nessa luta, você tem problema de hitbox. Nesse ataque com o pescoço. Tanto aquele ataque que ele faz mais longo. Uma distância maior. Quanto com o ataque que ele faz mais próximo. Que às vezes ele faz um. E às vezes tem um follow up. Tem um segundo. Agora. Esse. Aí ele fez um só. Um. Dois. Esse ataque tem problema de hitbox. Também. Porque às vezes te acerta. Às vezes não. Às vezes você consegue atravessar o pescoço dele. Você high frame o pescoço dele. E às vezes não. Aliás, eu vi um. Um youtuber aí famoso. Lutando contra ele. Mesma luta. Sou level 1, NG mais 6. E ele estava falando. Reclamando justamente disso. Que esse ataque. É o ataque que. Mais causava medo. Mais preocupava ele. Porque 60% das vezes. Não pegava. Às vezes os 40% pegava. E ele não. Não sabia porquê. É um defeito de hitbox. Mas tirando isso. A luta legal. É uma das lutas clássicas. Contra dragão. Os Dark Souls mais legais que tem. A música. Fantástica. É épica. E tá bem. Eu acho que tá bem colocado. Lembrando esse ranking. Evidentemente. É subjetivo. É a minha opinião. E ficou em terceiro. Calamite. Um dos mais difíceis. No Soul Level 1. Dentro de todo o processo. NG. NG mais 6. Outra coisa que eu queria comentar. A respeito dessa luta. É de uma impressão que eu tive. Que eu não sei se sustenta ou não. De que o Calamite. Quando tá abaixo. De 50. 40% do HP dele. Se torna mais imprevisível. Começa. A utilizar uns ataques. Assim. Sem. Que fogem um pouco do padrão. Do início da luta. Da primeira metade da luta. Eu pelo menos percebi isso. Constantemente. Todas as lutas que eu fiz. Nesse processo todo. NG. NG mais 6. Eu percebi isso. Não sei se é. Se é só impressão minha. Mas. Pareceu. Pareceu ser isso mesmo. Fica mais imprevisível. A medida que. Tá próximo. De morrer ali. 40%. Talvez menos. Um terço do HP. Enfim. Aí no finalzinho. Tive um pouco de sorte. Ó. Esse ataque. Ele normalmente. Ele não faz. Perto das paredes. No início da luta. E no final. Ele começa a fazer. Em qualquer lugar que ele esteja. De morrer ali. O segundo lugar. Forkins. Agora começa. Uma categoria distinta. Que eu já mencionei. Boss mais difíceis. O Dark Souls 1. Dentro desse desafio. Do Soul Level 1. NG. Até NG mais 6. São os dois. Destacadamente. Mais difíceis. Que inclusive. Estão no ranking. Que eu fiz. E que pretendo. Publicados. Dez mais difíceis. Da trilogia inteira. Dentro desse mesmo desafio. E ele é um dos mais difíceis. Porque você tem que. Causar um dano enorme. Tem que usar o Hyper Mode. Eu comecei a usar o Hyper Mode. Já no NG mais 4. Fazendo mais 5. E aí. Mais 6. E porque. Você corre contra o tempo. Tem que matar. Tem que ser perfeito. Tem que matar rapidinho. Um por um. E. Se você erra. Você é obrigado. A compensar. Esse erro. Nas ações seguintes. Né. Então. Complica bastante. As vezes. Dependendo do erro. Ou de RNG. Também. Você depende bastante. De RNG. Se ele fica usando. Por exemplo. Magia. Uma atrás da outra. Você perde um tempo enorme. E não consegue compensar. Depois. Ou pelo menos. Fica. Quanto mais. Atrasa a luta. Mais difícil. Fica de compensar. Então. Tem que ser tudo perfeitinho. Você tem que ser perfeito. E a RNG. Tem que ser favorável. E. E por isso. É um dos mais difíceis. Mas tirando isso. É uma das lutas. Também. Eu mencionei. Humanos. Que é uma das lutas. Mais legais. Fazer. Mais prazerosas. Essa também é. Apesar de muito difícil. É uma luta gostosa. De fazer também. Essa troca de escudo. Que eu fiz. Durante o ataque. Foi boa. Mas é uma luta legal. É uma luta que. Eu mudei de opinião. A respeito dela. Eu não gostava. Antes de fazer esse desafio. Passei a gostar agora. Eu não gostava. Principalmente. Por causa dessa noção. De profundidade. De que você. Não tem. Nessa luta. Nessa luta. Por ser tudo. Um breu completo. Você perde um pouco. Da noção de profundidade. Da distância. Que você precisa ter. Para acertar o boss. Mas. Fazendo seu leve. Um ser obrigado. A entender. Essa noção de distância. Essa falta de profundidade. E passa até. Inclusive. A gostar disso. Fica legal. É uma luta legal. Parece uma dança. Parece uma dança. Lembra bastante. Nesse sentido. A luta do. Com o Dark Lurker. Que também. É uma luta gostosa. O Dark Lurker. Do Dark Souls 2. Um outro fator. Que complica. Essa luta. É que. Aquela. Corrida. Contra o tempo. Que eu mencionei. Agora há pouco. Não é em relação. Somente ao boss. É em relação. Também. Ao teu HP. Que vai diminuindo. Gradativamente. Conforme. O Power Within. A piromancia. Faz efeito. E isso acontece. Porque o Hyper Mode. Dessa luta específica. É diferente dos outros. Os outros HP. Vai aumentando. Nessa ele vai diminuindo. Aos poucos. Porque você tem que usar. O Anel do Artorias. Junto com o da Lágrima Vermelha. Então. Você tem que ficar de olho. Em todas essas coisas. Ao mesmo tempo. Torna a luta. Especialmente. Complicada. Primeiro lugar. Dragon Slayer Ornstein. And Executioner Smoke. Dentro desse desafio. Sou level 1. Desde o primeiro. NG. Até a dificuldade máxima. NG mais 6. Considerando somente. Os boss do Dark Souls 1. Pretendo fazer outros rankings ainda. Dark Souls 2. Os 5 mais difíceis. Dark Souls 3. Os 5 mais difíceis. E a trilogia completa. Os 10 mais difíceis. Eu já havia mencionado. Que eles estão em uma categoria distinta. Em termos de dificuldade. Junto com o 415. São na minha opinião. Destacadamente. Os parados mais difíceis. Esses dois aí. Um pouco mais difíceis. Não muito. Um pouco mais difíceis. Mais que o 415. Mas o suficiente. Para ficar em primeiro. E eles são os mais difíceis. Porque o jogo. Dá um salto de dificuldade. Em qualquer level. Que você esteja. Que o seu personagem. Tenha. Qualquer NG. Que você esteja. O jogo dá um salto de dificuldade. Quando você chega em Amor Londo. Especificamente. Nesse boss. Porque são dois. Obviamente. Então você tem que saber. Controlar bem a câmera. Saber a hora de ser ousado. De atacar. E a hora de ser conservador. Mais cauteloso. E ficar esperando uma brecha. Eles tem ataques complicados. Tem o famoso ataque do Ornstein. Que sai deslizando. Onde quer que ele comece a deslizar. Ele chega em qualquer ponto. Da arena. Mesmo que ele encontre o obstáculo. Ele fica ali. Meio que bugado. Mas ele termina o ataque. Quase sempre. Às vezes ele não termina. Por isso que eu chamei de bugado. É um ataque complicado. Desviar. Porque às vezes ele. Ele bate. Resvala. Num obstáculo qualquer. Na luta. Toma o próprio Smog. E muda de direção. E porque o HP. Deles. É relativamente grande. O dano que você causa. Relativamente pequeno. Quando você não está no Hyper Mode. E foi assim que eu lutei com eles. Até o NG mais 5. Eu comecei a usar o Hyper Mode. Só no NG mais 5. E usei aí no NG mais 6. Na dificuldade máxima. Aí como vocês podem ver. O dano. É excelente. Matei o Ornstein com 4 ataques. 3 de R2 com as duas mãos. E 1 de R1 com as duas mãos. 4 ataques. Ele está morto. Mas mesmo com esse dano. A luta é difícil. Porque você não pode. Tomar dano nenhum. Óbvio. E é muito fácil. Você tomar qualquer tipo de dano. Quando tem 2 boss atacando você o tempo todo. Com a variedade relativamente grande de ataques. Eles tem vários ataques. Até o próprio Smog tem esse ataque. Que ele vai arrastando o martelo. E que alcança um espaço enorme. Então por isso. Eu achei mais difícil desse desafio. E espero que vocês tenham gostado dessa lista. Concordam ou não. É outra coisa. É subjetivo. Mas eu achei que ficou justa.